Se o motorista for abordado no trânsito, terá que apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos de 2021 a partir desta quarta-feira em Minas Gerais. O documento não era exigido desde 2019, em razão da pandemia e fortes chuvas no Estado. O CRLV de 2022 será obrigatório a partir do quarto trimestre deste ano. O motorista que for flagrado em situação irregular recebe multa gravíssima, soma sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, paga taxa de R$ 293 e pode ter o veículo apreendido.